E aí E aí O bagulho é louco, tio, na moral mesmo, essas fitas não dá não, mano, a menina não foi mijando, ela faz azeal uma caixa d'água inteira, tiozão. O bagulho é o seguinte, meu parceiro, o bagulho é o seguinte, ela foi usar banho da lan house aí e chamou ela, vamos gatinha, bora, mano. O bagulho é louco. Oxe, quem tá gritando aí? Ô, vilãozinho, tô aqui, mano, aqui embaixo, embaixo, embaixo. Vai pro baile funk lá aproveitar a vida, meu cachorro. Tá mesmo, tio. Oh, shit. Oh, my God, bro, caindo ainda. Tudo pra conhecer ali. Tranquilo, mano? Tio, suave bruit. Ô, mano, eu vou dar um perdido caminho aí, mas fica tranquilo. Ô, mano, não precisa mandar ninguém me vigiar não, tá ligado? Suave bruit. Suave bruit na nave, tá ligado, mano? Daquele jeito, olha isso. Tio, mano. Tio, mano. Tio, mano. Tio, mano. Tio, mano. O bagulho é o seguinte, tio, você vai pra onde, pô? Aí, crio, eu vou lá, vou levar a mina ali pra praia e vou dar um bangalô, entendeu, mano? Vou mergulhar... Dá uma tapa na negra. É, vou mergulhar a boca do tatu. Tô com uma pistolinha aqui, mas ela tá desmuniciada, tá ligado? Só precisa de munição. Ô, no modelo de assuntura, você vai mergulhar a boca aonde? No tatu? Não, vou enfiar o tatu na cova. Ih, assim deve ser, cara, tchau. Poxa, mano, o que você tá falando? Ei, a gatinha, quieta, quieta. Bora, gatinha, bora, bora. Ô, cheio, 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 cheio. Fala, filozinho, fala tu, mano. Tá curioso demais, né? Essa mina não é aquela gerente do Precruzica? Não sei, mano, se ela é gerente, se ela é mulher. Tô nem aí, eu tô metendo no bangalô. Mulher eu acho que não, mas eu acho que é gerente, não é aquela... Caiaca, mano, eu não quero saber, você tá me estressando, mano. Então vai lá então, só sei que ela é chefia, não é não? Ah, beleza, beleza, beleza. Fala que é amiga, que é amiga, que é amiga, é... É, que é amiga, é... É, que é amiga, é... Ah, que tanto faz, mano. Meu, vou avisar o... Você também chamou de... Você achou que eu sou... O único que era meu amigo era o Rianzinho, mas deu pra trás, entendeu? Ih, você tá ligado com esses nomes aí? Você tá ligado, né tio? Ah, não sei, não sei. Eu vou levar você pra essa ideia, tio. Eu sei do que você tá falando aqui na quebrada, tio. Caiaca, mano. Tô buscando, cara. Pode crer, mano, pode crer, mano. Vai se escorrer aí, dá sua caminhada aí, sai fora. Ficou bravo, ficou bravo, porque eu falei assim... Relaxa que eu vou ver no computador ali atrás aquele vídeo lá, entendeu? Ih, rapaz. Mas começa com X. Maior de 18, rapaz. Que isso. Bora lá, gatinha. Ó, baci. Ó, boca. Bora lá. Eita, é hoje, hein? É hoje que eu coloco a caba do bate pra cobrir a batiguel. É hoje que eu entro na caverna, papai. Ai, delícia. É hoje que a boca do sapo entra mosca. Ai, delícia. Tem que ter maiúsculo, cara. Eita. Em essa mina de vermelho, eu vim no baile só pra ver. Ela. Caiaca. Usa Louis Vuitton. Ai, essa é das antiga. Agora precisa. Primeiras danas. Ai, delícia. É hoje, hein? Tá com fome, bebê? Tá com fome, bebê? Me tocou. Entendi. Vamos lá na praia, lá? Tá um pouquinho rouca. Cantou tanto no baile funk. Tá rouca. Vamos na praia banhar um pouquinho. Eu vou comprar o último rasquinho de camarão pra nós. Uhum. Muta aí na galota, é. Corotividade todo mundo aí, certo? Oxe. Ih, tá pegando ali. Deixa eu dar um salve ali. Quero saber, tio. Quero que vai cobrar essas fitas. Fala. A minha ou menor? Fala pretuzica da boca costurada. Fala tu. Manda, chefia. Não manda nada, mano. Tô dando um peão aí, entendeu? Quebrada aí, tá na resposta do vilãozinho lá em cima. Balifarte. De crer. Não, vim aqui só buscar a mercadoria pro JZ, tá ligado? Depois voltou, voltando pra nossa quebrada lá. Já é, brota, chefia. Tamo junto, viu? Sempre, meu parceiro. É nóis. Vai pra onde, cachorro? Mec, mec. Vou na praia dar um mergulho. Um mergulho. Onde é sua folga? Não, não é minha folga, mas tá ligado que bandido tem que viver também, né? Passei sem medir da manhã. Amanhã é outro dia. Que jeito. É o jeito, chefia. Valeu, mano. É nóis. Tô buscando o mesmo, hein. Fica atividade, cachorro. Tranquilo. E esse drone me filmando lá de cima? Qual é? É a polícia? Bora, rapaziada. Atividade. Vamos caçar o rato. Puxa. Calha, calma. Tá tirando pretuzica. Eu não me tratava assim nas antigas, não. Eu não me tratava com respeito. Bora. Tá nem aí mais. Se misturou com o jatazinho. Tá se sentindo grandão. Tá se sentindo bambambã, né? Qual foi, pretuzica? Mas humildade é útil. Com o menor cabeçudo. Vamos entrando. Segura aí, bebê. Uhum. Ai, caramba. Porra aí. Opa, só tira a mão daí, bebê. Oh, shit. Desce, desce, desce. Faz um pé de apoio aqui. Como que eu vou subir? Será que não consegue subir aqui? É o seguinte. Espera aí, gatinha. Vou dar um jeito. Tem que pôr pra praia e não tem que pular esse muro aí. Vou ver se eu consigo dar um jeito aqui. Relaxa. É, minha gatinha. Tá difícil aqui. E agora, hein? Você tá indo pela escada, mano. Verdade. Bem mais fácil. Eu sou burro. Olha. Até que você usa essa cabeça. Ai, caramba. Desculpa, bebê. Foi mal. Chega mais, precioso. Olha aqui, Falcão. Te amo. MK. Te amo. Pula, não. Quero dizer, matem o tubarão ou Falcão aqui, ó? Olha o Falcão aqui, ó. Tubarão, hein? Chega mais, chega mais. Vem aqui que nós vamos namorar. Nós vamos namorar aqui dentro da caverna. Olha o Batman. Molhadinho, ó. Nós vamos namorar molhadinho. Bebê, ó. Ai, Diliança. Peraí, 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 peraí. Só deixa eu tacar um pouquinho de água no rosto aqui. Dá um mergulho aqui, ó. Só pode despertar. Ó. Ó. Vágua salgada da prima, mano. Tô pra me banhar pra despertar. Acabou ardendo os olhos, mano. Ih, o que é aquilo ali, mano? Ó. Ixi. Vai, mano. Olha o seguinte, parceiro. Vai, vai, vai. Encosta, encosta, encosta. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, você me conhece, mano. Eu sou o boy. Eu sou o boy. Chefe da comunidade aí, mano. Ai, mina. Sai fora. Sai daqui, mano. Sai daqui. Poxa, ela tá errado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele desarmou pra mim, seus cachorros. Vai, vai, vai. Desarmou pra mim, seu piranha. Você vai ver. Vai ficar assim não, mano. É aí, encosta aí, meu irmão. O bagulho é sequente, parceiro. É aí, encosta aí, mano. Vai, encosta aí, mano. Vai, encosta aí, mano. Vai, encosta aí, mano. Vai, encosta aqui. O bagulho é sequente, parceiro. Vai pro canto, parceiro. Vai pro canto, vai pro canto, cara. Here we go to neighborhood. Tudo menor de merda. Ficou forte, mano. Aqui, pega aqui. Eita, mano. Você tá maluco? Tá me ouvindo, não? Ah! Ah! Tá me ouvindo, mena? Eu não tô 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 me ouvindo, mena?